Não, não, não corre não filha. Ela vai se assustar. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha gente, eu não acredito. Não, não Bianca, põe a mão não. Olha amor, mãozinha amor. Gente, não acredito. Ai que linda, ai que vontade de passar a mão, meu Deus. Olha amor. Ela vai entrar no furacão. Ela vai entrar na água lá.